Você aí de casa se lembra daqueles carrinhos de cachorro quente que a gente costumava ir? Em várias cidades da nossa região a gente ainda encontra esses carrinhos, mas eles tiveram uma evolução. Pra quem ainda não conhece, eles são chamados de food trucks. Em várias cidades aqui da nossa região a gente mostra os eventos, mas dessa vez nós fomos até um que aconteceu em Sorocaba e a gente vai mostrar detalhadamente pra você tudo que você pode encontrar. Não é só cachorro quente, mas é claro que esse clássico não poderia ficar de fora. Olá, Mariel. Olá, você que acompanha o programa Acesso. Hoje nós vamos acompanhar um evento de food trucks. É uma tendência mundial de gastronomia. É a gastronomia vendida na rua, mas pra quem lembra daqueles carrinhos de pipoca ou carrinho de lanche, não tem nada a ver com isso não. Por exemplo, este primeiro trailer aqui do evento vende hambúrgueres artesanais, lanches feitos com muito cuidado. É gastronomia de qualidade, muito acessível com o preço e também contato direto com o público. O food truck surgiu baseado em alguns chefes que não tinham oportunidade de ter um restaurante próprio e por custo baixo operacional acabaram se envolvendo no mercado de food truck. Aqui é um caminhão que tem uma cozinha industrial como tem no restaurante, onde ele consegue elaborar refeições iguais a de um restaurante servidos na rua. Isso diminui o custo pra quem compra, inclusive o custo dele é operacional pra viagem. Ele consegue trabalhar em outras cidades, não fica preso a um local só. Os restaurantes móveis podem ser vans, furgões, trailers e pequenos caminhões. Eventos como esse reúnem trucks com culinária variada. O Guilherme buscou inspiração na cozinha italiana para elaborar um sanduíche com carne de porco, tempero de salsa e limão siciliano no pão ciabatta. Ele optou pelo food truck depois do curso superior de gastronomia. Teve a ideia de fazer na barraca, fiz na barraca, aí surgiu a ideia do truck e aí eu fui pro truck também. A Juliana também optou pela mobilidade, já que o custo da montagem de um restaurante fixo seria muito maior. E com o cardápio diferenciado de comida brasileira, tudo está caminhando bem. A nossa cultura é muito rica em temperos, em especiarias e, poxa, por que não explorar nossa comida, né? Por que não explorar nosso país? E é claro, Mariel, que eu não viria pra uma reportagem dessa de graça. É lógico que eu vou experimentar uma dessas comidas, eu escolhi, na segunda vez, já que eu como esse prato em reportagens aqui do Acesso, um baião de dois. Vamos lá, vamos experimentar. Saborosíssima, delícia. Ela é diferente, né? É comum você comer essa comida, então é uma oportunidade legal. Ah, é super legal. É um rolê bem legal, deveria ter mais vezes aqui em Sorocaba. E pra quem pensa que os trucks só vendem comidas pesadas, está muito enganado. Aqui, por exemplo, a gente tem um truck que só vende doces. É o Quendi Truck. O Quendi Truck surgiu pra aproveitar um nicho que ninguém estava explorando. Quando saiu a aprovação da lei de comida de rua no final de 2014, muitos empreendedores, chefes de cozinha, começaram a fazer seus trucks, começaram a investir nisso. E todos sempre querendo fazer algum tipo de culinária diferente. Ou culinária oriental, culinária mexicana, hamburgueria. E ninguém estava atacando esse nicho da sobremesa. E se você partir do princípio que toda feira gastronômica, todo encontro de food trucks, você vai ter diversas culinárias diferentes, o público vai precisar de uma opção para as sobremesas. E foi exatamente nesse ponto que eu resolvi abordar. Bolos, tortas, pavês, uma das nossas especialidades, que é uma receita própria, que é o estrogonofe de chocolate, que faz sucesso total e é o campeão de vendas. Muito legal, né? Você aí de casa pode ficar tranquilo que assim que tiver um evento de food truck programado, a gente divulga aqui no Acesso tudinho pra você. Espero que vocês tenham gostado das dicas desse sábado. Aproveite o seu final de semana, que a segundona tá aí, hein? É claro, a gente encerra com o nosso vídeo da semana. Até sábado que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho